Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Querido irmão e irmã, neste tempo pascal nós temos hoje no Evangelho de João capítulo 15, nosso Senhor nos convidando a abrimos-nos ao seu amor, assim como ele se abriu e experiencia o amor para com o Pai, o amor para com o Pai e o amor do Pai para com o Senhor. É assim nessa grande dinâmica que nós encontramos a relação da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. É da vontade do Senhor que nós também participemos deste amor, que tenhamos o nosso coração, a nossa vida cheio da ação e presença do Espírito Santo. Para tanto, para permanecer no Espírito e veja bem, é muito importante compreender que não é apenas uma experiência de amor, não é apenas sentir-se amado, mas é muito mais que isso. É experimentar a graça, a potência, o poder de amar. Amar como Jesus amou, amar como um cristão deve amar. Para tanto, para que o amor não seja apenas uma experiência como o amor de verão, é necessário do querer do Senhor que permaneçamos no Seu amor, façamos uma experiência contínua, permanente, crescente, ainda que com altos e baixos nesta experiência. Mas certamente, nesses altos e baixos, sempre tendendo ao crescimento, ao amadurecimento maior. Para podermos permanecer no amor, o Senhor já nos dá o segredo. E o segredo é guardar os Seus mandamentos. Devemos recordar o que o Senhor dizia. Nosso Senhor, então, dizia que deveríamos amar o Pai acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Nisto estava resumido todos os mandamentos e todas as proposições da Sagrada Escritura na prática profunda, neste grande resumo dos dois mandamentos. Mais adiante, o Senhor vai dizer isto em João, que este amar a si mesmo tem uma condição ainda mais perfeita. Nós devemos amar o outro como ele nos amou. Nós devemos nos amar como ele próprio nos amou. Portanto, não é apenas o melhor amor com o qual eu posso amar o outro. É com o amor que ele amou, com o poder do amor que ele amou, com o exemplo de amor que ele amou. Para tanto, eu preciso do Espírito Santo. Devo amar o outro como a mim mesmo. E isso nos reduz dentro de uma questão de um crescimento, vamos dizer assim, lento, sem potência, sem força propulsora. Mas quando temos o Espírito, então, este amor se torna ardente. Enfim, para concluir, sendo chamados a viver o amor, temos aqui o segredo para permanecer no amor, guardar os mandamentos. E, finalizando, tudo isso nos conduz àquilo que mais ansiamos, uma alegria perfeita. É aquilo que o mundo propõe, as pessoas prometem felicidade. Mas essa felicidade, esta alegria perfeita, só vivendo no amor, é que podemos experimentar. Por isso, digo a você que peça ao Senhor esta graça, esta graça de ter o coração cheio do Espírito Santo, para que o Espírito Santo te leve a experimentar este amor, permanecer neste amor, lhe conceder a fidelidade de praticar os mandamentos, guardar a palavra de Deus, e assim, na fidelidade a esta grande aliança, você experimentar a alegria perfeita. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.